Estudando o passado e ajudando a construir o futuro é a meta da editora da UFSM, que lançou 14 obras na Feira do Livro de Santa Maria. As obras lançadas abordam temáticas que envolvem cultura, educação, história, arte e principalmente assuntos da atualidade. É o caso do livro Na Batida da Concha, um trabalho na área das ciências sociais, que trata da homossexualidade. Esse trabalho começou quando eu ainda era estudante na Universidade Federal de Santa Maria, do curso em sociais, e eu concluí apenas no ano de 2010, já como professor lá em Mato Grosso do Sul. Então a gente discute aqui uma série de temas, entre os quais as homossexualidades masculinas, as identidades regionais e os processos rituais. Então tomando de alguma forma a própria homossexualidade como um ritual, de um grupo de jovens, de informantes, aqui de Santa Maria, de cidades da região, aqui em Santa Maria. Então é um desdobramento de um trabalho das ciências sociais e que aí, com uma série de outras reflexões, uma série de outras leituras, a gente acabou construindo esse texto, discutindo algumas interseccionalidades como gênero, sexualidade, classe, região, que me parecem elementos interessantes para compor um trabalho que discuta a homossexualidade fora das capitais, sobretudo do eixo Rio-São Paulo, que é o grande mote ainda dos estudos de sexualidade no Brasil. Outra obra lançada foi Narrativas Brasileiras Contemporâneas em Foco, resultado de uma pesquisa feita por vários autores, que trata das ficções narrativas, fazendo uma crítica e análise delas na contemporaneidade. Estou aqui com a escritora Eunice Gai, que é a escritora do livro Narrativas Brasileiras Contemporâneas em Foco. Qual é a sua visão e o que aborda essa obra? Essa obra é resultado de um projeto de pesquisa que durou uns três anos. São vários autores e a gente aborda os autores ficcionistas contemporâneos, premiados com o Jabuti. Ele é um livro que é, inicialmente, o resultado de um projeto de pesquisa que eu propus, e depois outros professores se agregaram. Ele é um livro interdisciplinar, são diferentes olhares para as narrativas contemporâneas. E a capa desperta um tanto de curiosidade. O que ela representa? Pois é, bem interessante a pergunta. É que a capa está muito adequada ao livro. Ela tem tudo a ver com o livro, porque essas narrativas brasileiras contemporâneas, elas têm um enfoque bastante significativo da violência. E, de certo modo, essa capa lembra. Ela não é chocante porque ela está longe, mas ela lembra um pouco o conteúdo do livro. O livro, Palmas para o Quilombo, é um resgate da etnia negra e seus aspectos culturais. Representa um projeto de pesquisa sobre a regularização de terras fundiárias em comunidades quilombolas. Tratamos, basicamente, de tentar, numa primeira etapa, num convênio com o Inca, tentar fazer parte de um projeto de regularização fundiária de terra quilombola, que foi previsto na Constituição Federal de 1988. Então, o livro é o resultado desse projeto que coordenamos, César e eu, desse convênio com o Inca. O resultado é o livro, que é basicamente também o mesmo relatório antropológico, histórico e da cadeia dominial que foi entregue para o Inca em 2009. Nós tínhamos um compromisso de ficar com ao menos um ano sem mexer nesse projeto. Em 2011, ele se torna realidade através desse livro. Nós fomos atrás de levantar toda a história oral que nós tínhamos. Nós só tínhamos a história oral. E aí nós fomos para a diocese, arquivo público, fomos a entrevistas, fomos atrás de toda a documentação para provar aquilo da história oral. E conseguimos. Na cerimônia, também foram lançadas quatro obras sobre os 50 anos da universidade, contando a trajetória e a evolução ao longo do seu desenvolvimento. Isso nos orgulha muito. E além de ser um documento que vai ficar para as gerações futuras, ele está um documento muito bonito, porque mostra para a sociedade como a universidade era, como ela se transformou no decorrer dos anos e como ela está hoje. Então, é um orgulho bastante grande nós podermos estar aqui com esses 14 títulos e também podendo ter a parceria da CEDUPS lançando o seu Reflexões Docentes 4 junto conosco nesse mesmo espaço. Uma das vantagens da editora UFSM de lançar os livros durante a feira é de atrair novos escritores. Porque nós sabemos que Santa Maria tem um potencial muito grande e a gente tem que publicizar isso para que novos apareçam. E aí 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 E aí